Olá, amigos e amigas. É, pessoal, interessante, né? Então, eu tenho observado esses dias na mídia que os estrangeiros estão preocupados com a Amazônia, querem proteger os animais, mas olha só os tipos de animais que realmente os estrangeiros estão preocupados. E o que eles querem proteger? Nosso minério, nossas pedras valiosas, o ouro da Amazônia, é isso que eles querem proteger. Observe só a quantidade, a qualidade do que temos na Amazônia. Então, os estrangeiros não estão preocupados com os bichinhos, com os animais, eles estão preocupados com isso aqui, ó. Eu estou passando aqui para vocês terem uma noção do que eles querem realmente proteger. Ouro, pessoal, minério, prata, diamante, os melhores estão aonde? Na Amazônia. Então, a preocupação desses estrangeiros é com isso aqui, ó. Eles querem colocar as mãos, então eles querem proteger os bichinhos, os bichinhos mais caros, mais valiosos do planeta, que estão aí embaixo na terra, no solo da Amazônia. Então, o brasileiro, ah, não, tem que proteger, tem que receber reserva, tem que receber fundos para proteger a Amazônia, não sei o que, etc, aquilo. É isso aí que eles querem. Ouro, minério, prata, diamante, eles querem tudo o que é nosso, pessoal. Então, abra o olho, brasileiro. Abra o olho, população brasileira. Quem tem que proteger a Amazônia somos nós que somos brasileiros. Como é que pode? Eu tenho a minha casa, aí o vizinho inventa na minha casa e toma conta da minha casa, vai proteger a minha casa, se eu sou o dono da minha casa. Então, quem tem que proteger a nossa casa somos nós. É o nosso presidente, é o representante eleito pelo povo que tem que proteger o nosso país, não é os estrangeiros. Então, se eles querem proteger a Amazônia, os bichinhos, olha os bichinhos aí, são esses aí, é isso aí que eles querem, é o que tem na Amazônia. Entenderam, pessoal? Então, vamos proteger a nossa reserva com inteligência e com sabedoria. Então, proteja a sua casa, que eu protejo a minha, é assim que funciona. Ou você deixa a sua casa na mão de um estranho para proteger. Lógico que ele não vai proteger, ele vai usufruir daquela residência, daquele lá. É isso que eles querem, tomar conta da Amazônia. Entendeu? Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui, fui!